Eu não quero eu Eu quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Teu coração é teu O que é teu, é meu Bendito seremos nós Lado a lado, luz na solidão Teu coração é teu Eu não quero riquezas Quando elas me privam de amar você Quero desventar o amor que cada beijo Toda renascer Toda renascer Eu acuso viver no descosto Porque me sinto tão só Vou não saber contemplar teu rosto Por dentro eu sinto uma dor Sinto uma dor Eu não quero eu Eu quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Teu coração é teu O que é teu, é meu Bendito seremos nós Lado a lado, luz na solidão Então teu coração é teu Eu não quero eu Eu quero um dos dois Eu quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Meu coração é teu Eu não quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Lado a lado, luz na solidão Meu coração é teu Eu não quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Meu coração é teu Eu não quero um dos dois Lado a lado, luz na solidão Meu coração é teu ium Lado a lado, luz na solidão Lado a lado, luz na solidão Lado a lado, luz na solidão Legenda Adriana Zanotto